Você já pensou em criar peças incríveis de artesanato com gesso? Oportunidade única para soltar a sua criatividade e se tornar um artesão de sucesso! Estou aqui para te apresentar o curso Viver de Artesanato com Gesso. Imagine, aprender de maneira fácil e descomplicada como trabalhar com artesanato de gesso. Nesse curso, você vai descobrir quais materiais são necessários para começar a fazer suas peças e onde comprar centenas de novidades em formas. E mesmo que você seja um completo iniciante, você vai aprender técnicas essenciais de produção, pintura, acabamento e, em pouco tempo, você será capaz de produzir peças incríveis de gesso, repletas de beleza e originalidade. E tem mais! No módulo especial, os alunos terão acesso exclusivo a um link com centenas de imagens de artesanato de gesso pentado, para se inspirarem e criarem suas próprias obras de arte únicas e encantarem seus clientes. E temos uma surpresa para você! Ao adquirir o curso hoje, você receberá seis bônus incríveis! Um dos bônus é o curso completo Canva, aonde você vai aprender a criar artes incríveis para postar nas redes sociais. O curso Criando Sua Logo Marca, WhatsApp Marketing, Redefinição da Mente, Segredo da Persuasão e Marketing Persuasivo no Instagram. O autor do curso, Ranieri Moreira, tem mais de 15 anos de experiência no artesanato de gesso, é criador do canal no YouTube, Paraíso das Formas e Fábrica de Artesanato de Gesso. Ele estará acompanhando de perto os alunos pelo WhatsApp pessoal. Outro ponto importante é que o acesso ao curso é vitalício. Isso significa que, ao adquirir o curso, você receberá um e-mail da Hotmart, com um link para acessar a área de membros, onde todo o conteúdo está hospedado. Você poderá revisar as vídeo-aulas sempre que precisar ou desejar. Não deixe essa oportunidade escapar. Torne-se um mestre na arte do artesanato com gesso, e transforme sua paixão em um negócio lucrativo. O curso Viver de Artesanato com Gesso está esperando por você!